Os 23 anos na elite do Paulistão, com muitas campanhas de destaque, a Ponte Preta voltou a disputar uma Série A2. E diferente do que alguns poderiam imaginar, a torcida da Macaca se uniu ao elenco em um único objetivo, retornar à primeira divisão do futebol paulista. O começo da ponte no estadual foi avassalador. Cinco vitórias nas cinco primeiras partidas. E uma liderança isolada, com cinco pontos de vantagem para o segundo colocado. Muitas vezes parece que é ansiedade. Não é não. É volume. Eu quero volume. Eu quero volume. Por quê? No volume do primeiro tempo, o atacante principal deles de puxada desgastou muito, que foi o atacante pelo lado direito. O meia teve que começar a sair para pegar a passagem do meu lateral. Sentiu também. Tá entendendo? Tanto que o cavalo foi inteligente. Ele abriu dois extremos. Pelo menos eu vou atacar o elenco, vou tentar segurar. Atacar o elenco, conforme eu não ia dizer. Atacar a Ponte, vou tentar segurar com os jogadores lá na frente. A primeira derrota da Macaca veio somente na sexta rodada para o Novo Horizontino. Equipe que tinha sido rebaixada junto com a Ponte em 2022. O empate com o Juventus na partida seguinte, no Moisés Lucarelli, fez a Macaca ligar o sinal de aleta. Mas esses dois tropeços não abalaram a equipe. A Ponte conseguiu mais quatro triunfos consecutivos logo em sequência. Incluindo no confronto direto com a portuguesa Santista, até então vice-líder da Série A2. Mais um jogo que nós terminamos fazendo pressão no adversário durante os 90 minutos. Quarta-feira os meninos fizeram isso. E a entrada do Eliel chamou também isso. O Eliel é um jogador muito agressivo na marcação, saída de bola do adversário. Tem alguns tópicos que a gente, muitas vezes o torcedor não vê, as pessoas não veem. Mas teve tópicos interessantíssimos nessas duas últimas vitórias. E um dos tópicos foi a força física do time no aspecto marcar adiantado, no aspecto competir mais. Eu achei que agora meu time começou a competir do jeito que eu gosto e do jeito que a Série A2 necessita. Mais dois empates e duas vitórias para fechar a primeira fase quase implacável da Ponte Preta. Com 36 pontos em 15 partidas disputadas e 7 pontos de vantagem para o vice-líder Novo Horizontino, a equipe do técnico Hélio dos Anjos teria pela frente nas quartas de final o Comercial, time com a pior campanha entre os oito classificados. No duelo de ida, um empate perigoso em Ribeirão Preto. Mas na partida de volta, vitória tranquila por 3 a 0 e classificação garantida para a semifinal. Valendo a vaga na elite do Paulistão, a Macaca tinha um clássico pela frente contra o 15 de Piracicaba. Mas apesar da tensão do duelo, a equipe de Campinas não tomou conhecimento do adversário e venceu a primeira partida por 3 a 0, fora de casa, em pleno Barão da Serra Negra. Na segunda partida, foi só administrar o resultado e comemorar o retorno à elite do estadual o ano depois da queda para a segunda divisão. E a luta é muito grande, a luta é sempre muito grande. Eu acho que nós fizemos primeiramente nossa obrigação. Eu sou profissional, vivo disso, eu tenho que resolver problemas. Eu tenho que solucionar problemas. Eu cobro, lamento, mas eu não viro as costas dos problemas. Seria muito simples eu ser um treinador, relax, nós vamos ser grandes. O novo horizonte também vai querer ser grande. Então nós vamos ter uma disputa muito boa. Única derrota. Única derrota que nós temos, né? Mas eu estou feliz com o resultado já de imediato, que é acesso. Segunda-feira de manhã nós estamos trabalhando normal. Terça-feira de manhã vamos seguir a vida para o novo horizonte, para a Catatuba, que a gente fica para a Turma, para disputar esse primeiro jogo da decisão final. Com acesso garantido, faltava a disputa pela taça. O adversário na decisão era o novo horizontino, a única equipe que tinha conseguido derrotar a ponte em todo o campeonato. No duelo de ida, empate em novo horizonte por um a um. E com mais de 17 mil torcedores no majestoso, a última e decisiva partida foi tensa, estudada e resultou em mais um empate. A disputa pelo troféu foi para os pênaltis. Peça fundamental durante toda a Série A2, o goleiro Kaique França virou o herói. Defendeu três cobranças e garantiu o título da macaca em uma campanha praticamente impecável. Todas as equipes que disputam A2, mas a ponte preta não podia entrar e não ganhar essa competição. E esse discurso, eu nunca falei ele externamente, mas internamente, você entende? Eu falei uma frase que eles entendem muito bem. Eu falei para eles, ponte preta na A2 é para ganhar, não é para participar, não é para ser segundo. Ponte preta na A2 é para a gente ser campeão. É a grande oportunidade que nós temos de elevar o nome do clube e, consequentemente, elevar o nosso nome individualmente. Durante a disputa da Série A2, a ponte preta também entrou em campo pela Copa do Brasil. Na primeira fase, eliminou o Fluminense do Piauí com uma goleada por 4 a 0. Mas, logo na sequência, acabou perdendo por 2 a 0 para o Brasil de Pelotas e deu adeus à competição nacional. Infelizmente, né, Copa do Brasil, que é um torneio extremamente rentável. Mas a ponte sucumbiu aí diante do Brasil de Pelotas. Vamos começar pela Série A2. A ponte sobrou na competição e voltou logo no ano seguinte. Tinha caído no ano passado e voltou esse ano. É, foi muito importante, extremamente importante essa regularidade do time. O Hélio dos Anjos fez um grande trabalho. A ponte montou um time com a cara do campeonato. Acho até que com alguns jogadores muito acima daquilo que é o nível técnico do campeonato. E eu citaria um deles aqui, o Elvis, né? O Elvis é um jogador diferente, né? Uma dupla ofensiva realmente muito produtiva com o Pablo Diego e com o Gé. Enfim, a ponte ganhou o campeonato de ponta a ponta. Teve dois confrontos equilibrados. Três, né? Perdeu uma na fase de classificação. Mas a única derrota da ponte na competição para o Novo Horizontino. Depois, nas finais, dois jogos equilibrados. Empate em Novo Horizonte, empate também em Campinas. E a ponte nos pênaltis, numa tarde memorável de muita inspiração do seu goleiro, do Caíque França. Levantou um título que a torcida comemorou muito. E eu não concordo com quem diz, ah, mas isso daí a ponte tinha obrigação de ganhar. Obrigação nada. Claro que a ponte entra como favorita. Claro que a ponte era a camisa mais pesada. Mas é um campeonato duríssimo. É um campeonato de guerra. É um campeonato de gramados ruins. E a ponte confirmou o seu favoritismo, mas mostrou muita competência. E a sua torcida fez uma festa que, olha, depois da grande tristeza do rebaixamento no ano anterior, já na primeira participação numa divisão de acesso, a ponte sobrou na competição e mereceu amplamente o acesso e o título. Olha, Batista, o trabalho foi muito bem feito no Campeonato Paulista. Uma pena que o Hélio dos Anjos não conseguiu, ou não quis também, dar sequência no brasileiro. Eu também concordo com o Tigrão. Não achei um campeonato fácil, não, e não como obrigação da ponte. Foi muito complicado esse campeonato. E a ponte passou por ele com competência. Teve problemas, porque o campeonato tinha muito time equilibrado, competente. Veja, a ponte foi campeã e não conseguiu, na competição, derrotar o Novo Horizontino. Não é? Então, foi um campeonato de bastante... Eu acho que foi de muito valor. Aliás, eu não acho não. Eu tenho convicção. E o trabalho do Hélio foi diferenciado. Aí, na sequência, você vai falar da Copa do Brasil, mas dentro do Campeonato Paulista, os problemas que atrapalharam a ponte, a partir daí, não haviam ainda, ou estavam contornados. Agora, em termos de conquista, festa, competência e organização, a ponte mereceu o título da Série 2. Eu também tenho esse pensamento. Título é título. Taça é taça. Não interessa de qual competição. Ah, o time caiu para a Série A2, obrigação de voltar. Claro, obrigação de voltar, porque o lugar da ponte é na Série A1 do Campeonato Paulista. Mas tem que comemorar. Comemorou e comemorou com méritos. Foi uma trajetória impecável, de ponta a ponta, da ponte na Série A2 do Paulista. E Copa do Brasil? Lamentavelmente, né? A ponte... De excepção. A ponte estava focada, é verdade, na Série A2 do Campeonato Paulista. Mas a Copa do Brasil, o time que a ponte perdeu, não era um super time, né? Saiu diante do Brasil de pelotas. Era um jogo absolutamente ganhável, né? Eu também... Se não tivesse dois jogos, como antigamente, dificilmente a ponte teria saído da conversão. Concordo com você. E digo mais. Mas nessa, naquela altura, Batista, os problemas extra-campo, problema financeiro, já começava a atrapalhar a vida da ponte. Não é? E eu tenho certeza, concordo contigo, se nós estivéssemos no regulamento da Copa do Brasil e de volta, a ponte não teria sido eliminada pelo Brasil de pelotas. Foi também um jogo que a ponte nada deu certo. Eu me lembro bem dessa partida. A ponte não estava bem, nada deu certo naquela partida. É jogo único, eliminação, mas o que fica é que a participação da ponte na Copa do Brasil, Tigrão, foi vergonhosa. Vergonhosa e com prejuízo financeiro muito grande, porque a cada fase que é superada entra um valor considerável, né? E a ponte, num momento terrível financeiro, como vem vivendo, teria sido muito importante ter arrecadado um pouco mais. Mas aquele dia, aquela noite, né? Para ser preciso, lá em Pelotas, nós estamos vendo lances aí do jogo. Veja como é que estava o estádio, né? Veja o caldeirão que virou isso daí. Uma pressão gigantesca. Os jogadores da ponte sentiram, entraram meio que desconcentrados e perderam para um time extremamente limitado, né? Comum. Time absolutamente comum. Um time que, inclusive, estava disputando a Série C. Só para que o telespectador tenha uma ideia da situação. Foi disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Tinha sido rebaixado da Série B. E estava muito mal no Campeonato Gaúcho. Mas esse negócio de um jogo só é um absurdo. É uma aberração. Você pega a ponte e não estava numa noite feliz. Foi eliminada. Era muito mais justo e muito mais fácil de se avaliar. E muito mais dentro de um espírito de competição. E muito mais a caráter para aquilo que o torcedor gosta. Quando eram os dois jogos. Dois jogos. Um na casa do adversário. Um em casa. São 180 minutos. Valia o saldo. Primeiro valia gol fora. Depois não valia mais. Valia só o saldo de gol simples. No caso de dois resultados iguais. Ou dois empates. Ou, eventualmente, vitória de um e vitória do outro. Aí valia o saldo de gols. Tudo empatado vai para pênalti. Mais dois jogos. Então, tem acontecido muito isso na Copa do Brasil. Inclusive com equipes com potencial muito maior do que tem a ponte. Inclusive do ponto de vista financeiro. Sendo eliminadas por adversários desconhecidos. Que vai para um jogo só. É o jogo da vida dos caras. Monta-se uma pressão violenta. Monta-se um cenário de guerra. Gramados horrorosos. E aí, num jogo só, não há tempo de recuperação. E foi isso que aconteceu com a ponte. Mas, volto a dizer, jogou muito mal nesse jogo da eliminação. Mas, claro, que com outro regulamento, a ponte, mesmo perdendo em pelotas, teria condição de reverter no jogo de volta. O que não aconteceu, porque não estava previsto isso na forma de disputa atual da Copa do Brasil. É que aqui no Brasil é assim. Parece que quando alguma coisa está dando certo... Olha, vamos parar com isso aqui que está dando muito certo. Está funcionando legal. O que era o regulamento da Copa do Brasil. Claro, claro. Não tinha os times da Libertadores. E aí, o que fizeram? Para poder encaixar os times da Libertadores, acabaram com esse negócio de dois jogos na primeira fase. Porque ficava muito jogo, a história do calendário. Ficava muito comprido. Não tem calendário, não tem data. Sabe do que eles reclamam? Eles não reclamam que tem um monte de jogo. Eles reclamam de competição que não dá dinheiro. Então, como a Copa do Brasil dá dinheiro, aí não tem problema jogar três vezes por semana. Sabe como é que é ou não? Eles querem o dinheiro. Estão certos. Mas daí não reclamam do calendário. Aí eles querem acabar com o campeonato regional. Mas em São Paulo é rentável. E nos outros estados, não. A grande verdade é o que você falou. Os grandes batem o pé. E a CBF, que é uma... Nem sei como é que eu chamo, cara. Mas é uma instituição problemática. Para não ter problema aqui, né? Nem para o programa, nem para mim. É uma instituição problemática, comandada por incompetentes, por políticos. E é por isso que a gente tem essa grande confusão. A Copa do Brasil vai para a Libertadores. Eu defendo isso desde os anos nove. Vai para a Libertadores, você não disputa a Copa do Brasil. Simples assim. E ir de volta nos jogos, como sempre foi. Aí mudaram, né? Mudaram. Mudaram. Tem que atender os interesses. É isso aí, cara. Tem que atender os interesses de federação. Tem que fazer uma Copa do Brasil inchada. 84 clubes. 92, né, agora? 92. Aí você vem lá de trás, passa uma fase, passa outra, passa outra. Daqui a pouco você encontra. Tem time aí que foi campeão da Copa do Brasil, jogou meia dúzia de partidas. Porque já entra numa fase mais adiantada. Então, companheiro, cara párida, você disputou ou está disputando Libertadores? Se você for eliminado na Libertadores, acabou. Problema dele. Tchau, Catarina. Ah, não. A Copa do Brasil virou. Virou. E aqui não é que a gente só critica, não. Nós estamos falando com base. Torneio de consolação para quem sai da Libertadores. A Copa do Brasil virou repescagem de time eliminado na Libertadores. Onde é que nós estamos, cara? É errado isso aí, cara. Tá errado, pô. Agora, se o cara vai passando na Libertadores, ele não vem para a Copa do Brasil. Aí tomou tábua lá, tomou pau, vem para a Copa do Brasil, ainda bonitão, ainda entra lá na frente, né? Já entra numa fase aguda só com 16 times. Tá errado, tá errado, mas nós aqui vamos bater, nós vamos perder a voz e não vamos ser ouvidos. Pregar no deserto. Mas nem por isso nós vamos deixar de falar, porque pelo menos pode não resolver. Pode não resolver e não vai resolver, mas estaremos em paz com a nossa consciência.